Pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os vetores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Olha a bomba! O cara estava dentro da área, cheio de opções de passe, mas ficou segurando demais a bola. Acabou estragando a jogada. Elegrini. Passe para frente. Vão dando espaço. Vem a batida! Diego Fornal! Gol! Golaço! Um gol de craque! De novo ele. Que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Que beleza! O goleiro soltou a bola! Primeiro mandamento do goleiro. Não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Boa marcação. Acabou tomando a bola. Forlan. O time conseguiu o contra-ataque. Belo passe. Chutou! Chutou! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e está funcionando muito bem. E eles conseguem. Vai arriscar daí! Lá vai ele! De cabeça! Gol! Mais um! Que goleada! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Som. Estava atento ali para pegar o rebote do goleiro. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter... A batida! Que pesaça! Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almanac. Vai meter a cabeça nela! Ele estava sozinho no meio da área. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? O somarro. O adversário nem teve tempo de respirar. Ficou só no quase. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Ele tanto fez que conseguiu levar um cartão amarelo. Tem hora que eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um jogador. E o comentarista também. Para que essa falta? Caramba! Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Essa aí foi falta. Arnautovic. Pegou muito embaixo da bola. Tentou um companheiro mais adiantado. Som. Tem espaço para o chutebol. Gol! Mais um gol para levar a torcida ao delírio. Que baita finalização. Bateu na bola com toda a categoria. Uma precisão impecável. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí é caixa. Bolaço. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. É um massacre em campo. Recuperou a bola de novo. Vem o passe. Que disposição, hein? Tentou de cabeça. Meu Deus. Errou feio desta vez. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil. Que era perder o gol. Chegou bem. Recuperou a bola. Essa bola é boa. Som. Bateu. Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Você tem que sempre respeitar o adversário. Não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. É o terceiro dele na partida. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Já dá para dizer que a fatura está liquidada. Milton está numa fada. Vem a batida. Ela vai fora pelo lado esquerdo. Ah, sei lá. O cara perdeu porque tinha um furo no meião dele, porque ele dormiu mal. Sei lá, o jogador profissional com o furo no meião perde o gol mesmo, né? Deve ser isso. Dois minutos adicionados foram indicados. Fez o lançamento para frente. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Diego Ferdinand. A metida de bola. Essa bola passou, hein? Lá vem a bomba. Gol! O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu, de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Se o técnico pudesse jogar a toalha... Ih, rapaz, nem voltou. Chegou pesado e fez falta. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Eu falei para se não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso. O resultado... Já viu, né? Bola lançada para Son. Son partiu com a bola. Diego Ferdinand. Limpou todo mundo. Agora é só fazer. Chutou. Gol! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem o resultado desse. O chute! O chute! Golaço! Que golaço! Que finalização maravilhosa! Que golaço! Foi um chute venenoso. Não dava. Pelegrini! Salvou o goleiro. E a bola chegou nele. Vai arriscada aí. Vai entrar! Gol! Opa! Virou massacre! Que goleada! Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Som. Diego Ferdinand. Foi falta e o juiz está confirmando. Bateu rápido. Diego Ferdinand. Diego Ferdinand. Diego Ferdinand, a batida! Acabaram conseguindo tomar dele. Após isso... Lá vem o tiro! Errou o chute. A bola saiu à esquerda do gol. Ele apareceu bem. Apareceu livre. Olhou, mirou e chutou como eu. Perdeu. Tomou e saiu na boa. Ele fez a falta. O juiz está certo. Agora é com Arnautovic. Opa! Que beleza! Recebe Arnautovic! O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Olha o chute! Gol! Não foi um, não foi dois, foram três. O homem é insaciável. Milton, eu só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. É o terceiro dele hoje, hein? Já pode pedir música. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. Diego Fornano! Defendeu o goleiro. Uma aula, uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Lá vem ele. Vai jogar a bola na área. Tentou tirar. Lá vem a batida. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Deixou todo. Só tem ele o Arnautovic. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Olha, Milton, esse é o... A batida! E é gol! Ih, rapaz! Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais! Depois de 78 minutos... Colocompressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, pra equipes vencedoras assim. O juiz acaba tendo uma falta. Ele fez bobagem. Acabou tomando um cartão do juiz. Ele não ouviu o árbitro chamando a atenção dele. Parece que não vê nada, né? Só a perna do adversário. Mereceu o cartão. Arnautovic! Beleza de defesa! É aquela história, né? Quando a água bate no queixo, é melhor bater pra gol de qualquer lugar. Pelegrini! Tentou o passe! Tem chance de chutar! Gol! Isso é o que se pode chamar de futebol total! Um time totalmente superior! O outro, totalmente superado! Você tem que sempre respeitar o adversário, né? Pra humilhar. E até porque, pra respeitar, tem que continuar jogando... É falta! Não tem o que discutir! O somarro! Asse para Diego Forlan! Opa! Que beleza! Arnautovic! Pelegrini! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Teremos cinco minutos, além do tempo normal. Só controlando o jogo, deixando o tempo passar. Partiram da defesa para o ataque. Forlan! Recebeu bem a do Pelegrini! Essa saiu pelo lado direito. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo!